Presságio, Meire Carvalho Chegaste inesperado, acaso traçado pelo destino Como presságio de bons caminhos Veio aquecer meus sonhos com carinho Ouvir o sussurro dos meus desejos Veio falar dos seus anseios Dos avessos, dos abismos, nesse mundo de ilusão Qualquer pouquinho de amor já é explosão Vedam meus olhos, viro vidente, vejo luzes clarão Brilho na escuridão, fecham-se as portas Vejo frestas em imensidão Fase dourada que se veste de todas as cores De todos os sabores, como amor diamantes Fugaz de apenas um instante Esse poema da Meire Carvalho está no livro Afagos e afetos, sopros ao vento Ouvir o sussurro dos meus desejos Ouvir o sussurro dos meus desejos